Oi salve galera aqui mano agora putz salve galera, então quem chegou aqui já é o Jogame aí na campestão, beleza galera? então é isso aí, nós vamos começando mais um programa aí Jogame, tá? calma aí, só tem que... beleza galera? então nós já chegamos aí com o rap aí pra vocês tudo bom aí ó, tá bom? é a condição da gente, tá bom? beleza galera? então é isso aí, nós vamos com o outro, vamos com o outro carlos, tá bom? Beleza, galera? Então, uma vez eu vou fazer o que eu vou fazer. 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 Vamos lá. 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 Yeah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.